Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece, por favor vai lá www.olapodcast.com e conferir a infinidade de episódios que tem lá, lembrando que o Podsport está no Youtube, está no Spotify, além da Olá Podcast. No Youtube, por favor, vai lá, deixa joinha, lembrete, tudo o que você tem que fazer para sempre que tiver episódio novo, você é notificado. Hoje, até que enfim, puta, desde 1915 chamando essa pessoa para vir aqui, aí muda de lugar, opera, muda de esporte, faz o que tem que fazer, mas enfim, chegou o dia da grandíssima, desculpa o trocadilho, Paula Pequeno, no Podsport, boa cabeça, bem-vinda. Fala, Cabrito, Cabrito Pusíntios. Cabrito, deixa pra lá. E aí, como é que está a doida? Finalmente, né? A gente teve um encontro aqui que a gente já estava devendo há um bom tempo, então é um prazer estar com você aqui no Podsport, a gente sabe que você tem feito um trabalho incrível, junto com outras personalidades de vários segmentos, e eu acho que só tem a agregar, eu acho que é isso que a gente tem que seguir dentro das nossas redes sociais, é isso que a gente tem que buscar, é conteúdo, experiência de vida, então assim, vai ser um prazer compartilhar aqui a minha luta. O ruim é que você veio estar aqui em São Paulo por causa de mais uma cirurgia no joelho, né? Depois, acho que depois a gente vai falar muito sobre, claro, vai falar sobre a sua carreira, mas principalmente sobre o seu pós-carreira, o que está acontecendo com a sua vida, as coisas que aconteceram, enfim, mas pô, depois que você parou de jogar prótese de quadril e pô, e o joelho, que ainda não é prótese, mas futuramente, o que houve no joelho agora? Bom, o joelho estava precisando de uma revisão dos 41 quilômetros com enrodados, né? É totalmente desgaste do tempo, foram 23 anos de carreira, então acaba que os resquícios eles não param, e você vai ver quando parar de jogar também. Não, não estou nem precisando parar para ver. Então, pois é, mas a diferença é que quando a gente para, a gente não tem o mesmo nível de preparação física, a gente vai, quando a gente joga, a gente vai obrigatoriamente para a musculação todos os dias, então acaba que a musculatura dá o suporte que a gente precisa. Depois esse ritmo diminui e o corpo começa a dar os seus sinais ali de sofrimento, de uso, de gasto, então assim, hoje... Só para, desculpa te interromper, só para entender, o seu problema primeiro foi de quadril que acarretou a lesão do joelho ou do joelho para o quadril? Na verdade, é tipo a galinha que nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha. Eu acho que, como eu tenho três cirurgias no joelho esquerdo e agora fiz a quarta, até então, até o quadril eu tinha três cirurgias no joelho, então com certeza a minha vida inteira eu poupei um pouco o lado esquerdo e compensei um pouco para o meu lado direito. E o quadril direito foi sofrendo no decorrer do tempo e chegou um momento em que não tinha mais outra opção a não ser colocar prótese. Dessa vez nós fizemos uma cirurgia muito moderna, assim, a gente usou tudo que tem de mais moderno, fizemos um BMA que tira da medula óssea, dentro da cristílica, tira células, coloca dentro do joelho junto com ácido alurônico, porque vem com células regenerativas incríveis, né? Que podem ajudar ali a dar uma sobrevida para o joelho, porque na verdade ele já tem diagnóstico para prótese desde 2014. Bom, está do jeito que o Papai do Céu colocou, não volta nem a Paula, né? Não vai, aí não. É igual dente. É, dente. Igual você não vai ter nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E assim, e pô, eu acompanho obviamente, né? Para quem não sabe, a Paula é minha concunhada, ela é casada com o meu cunhado, o Alexandre Folhas, e afinal de contas é a Paula que me apresentou a minha esposa. É, foi cupido e tudo. É, a real é essa. Eles já namoravam e aí me apresentou, enfim, hoje as famílias, tudo junto lá. É, eu tenho que aguentar isso, gente. E pô, eu te acompanho há muito tempo, né? Acho que todas as suas lesões, infelizmente. Acho que eu te conheci no momento de lesão gravíssima que te tirou dos Jogos Olímpicos de Atenas, né? Acho que foi a primeira, pô, você é com 20 anos, 21 anos, né? Era o nome ali que, pô, todo mundo... E se confirmou depois, né? O nome que você foi dentro da seleção, mas aquele momento ali era o momento de, pô, Paula vai lá e vai resolver para o Brasil. E todo mundo fala até hoje que o famoso jogo da Rússia, você teria feito um ponto pelo menos, ninguém foi capaz de fazer. Você teria feito um ponto. E, pô, eu acompanho aí esse seu processo de lesões e tal, que quem via você jogando, quem via você treinando, não acreditava, né? Na dor que você sentia. E eu lembro muito bem, antes de você fazer a sua cirurgia de prótese de quadril, que eu acho que foi o deadline, foi quando você começou a ir passear com a Mel, com a sua filha e conseguia. Mas, né? Tinha que parar. Conta como é que foi isso. Sim. Não, primeiro falando sobre 2004, quando eu tive essa lesão gravíssima, que foi realmente um momento muito delicado da minha vida. E vocês acabaram me ajudando muito, porque a gente ficou muito junto, muito próximo, né? Então, realmente, foi um drama. Foi... Ainda mais quando a gente é jovem, a gente é muito ansioso, a gente quer tudo para ontem. Era um sonho, sonho de qualquer atleta. Então, foi uma frustração muito grande. Mas, ao contrário do que as pessoas dizem, que se eu tivesse ido, eu não acredito nisso, de jeito nenhum. Acho que tudo aconteceu como tinha que ser. Aquela equipe daquele ano era muito talentosa, mas, de repente, não era a hora ainda, não era o momento, né? Talvez a gente tinha que passar por aquilo para sair daquilo mais fortes. Então, em 2008, veio ali a grande chance de realizar o... É, aí, pelo amor de Deus, aí veio com batata palha, tudo completo, né, cara? Porque, porra... É, ali veio... Uma semana sem tirar a medalha? Uma semana sem tirar a medalha. Eu lendo, cara. Graças a Deus, eu curti muito. Eu ficava olhando essa mulher, cara, aí ia para a piscina de medalha e vai para a piscina de medalha. Toma banho. E, porra, puta bonita a medalha, né? Claro, obviamente, que, inclusive, te levaram. Porra, com... Tinha a cordinha... A cordinha é foda, mas o negócio que... A faixa. A faixa que segurava ela toda... Toda destruída. A gente estava desfazendo. Não, gente, pelo amor de Deus, pôs isso num cofre, tira dessa mulher e nada tirava a medalha dela, que tinha que curtir mesmo, né? Acho que foi um momento de redenção, de um monte de coisa. Meu Deus, foi alucinante, porque, ao invés de... Foram quatro anos de espera e, quando eu tive a lesão, passou a ser oito, né? Então, a espera é muito longa, é muito sofrimento. No meio de tudo isso, eu recuperei o joelho. Em 2005, já retomei a seleção. Aí, nós fomos campeãs do Grand Prix. Eu ganhei a melhor jogadora do mundo. Uh, que legal! Mas ninguém imagina que eu estava com 80% de rotura embaixo dos dois pés. Uma faixa plantar. Então, assim, eu acordava, eu ia para o banheiro quase que engatinhando. Eu ficava com a Fabzinha no quarto. Não tinha condições nenhuma. Era assim, você vê o que o atleta faz pelo esporte, quando ama de verdade. E aí, via lá, eu jogando igual um monstro, mas uma dor, uma dor infinita, cheia de remédios, cheia de... Então, assim, essa é a nossa realidade, infelizmente, né? É levar o nosso corpo a todos os extremos. Passado aquilo ali, acredito que toda a minha carreira foi acarretando lesões. E não é só a minha. Todos nós somos quebrados, infelizmente. E, no caso da medalha, foi bom porque eu curti muito devidamente, porque parecia até uma premonição. Porque, em 2009, nós fomos assaltados e roubaram todas as medalhas, inclusive a de Pequim. A de Pequim, miseráveis, cara. Putz, isso é demais. E aí, a gente nem falou que teve esse processo de lesão para Atenas. Aí, teve toda a história de recuperação e tal, redenção. Grand Prix, campeã, melhor jogador do mundo. E teve uma gravidez. Aí, ainda no meio, né? Ainda teve a Melzinha nesse meio de se bafafar. Que eu lembro que vocês contaram pra gente, a gente estava voltando nos Jogos Abertos de Botucatuca, no carro. Ah, Maria. Te voltando. Falei, então, a Paula está grávida. Falei, mano. Não, meu Deus. E aí, a gente, então, meu Deus. Foi alucinante, assim, porque a gente... Eu tinha pedido dispensa da seleção pra cuidar dos pés, né? Assim que acabou o Grand Prix. E aí, eu tô tratando os pés e eu descobri que tava grávida. E eu jogava no Osasca, era o time do meu coração. Eu falei, poxa, então... Finaza na época, né? Finaza na época. Vou sacrificar mais os meus pés, então, porque uma hora a gravidez vai me parar de qualquer jeito. Então, vamos embora. E aí, dá-lhe remédio. E, Paula, você tocou? Você tocou? Desculpa, te interromper de novo. Tem problema. Não, desculpa. Eu não sou o Jô Soares, mas interrompo de vez em quando. Não é o Jô Soares, não. Faustão. Faustão, é. Mas, de vez em quando, eu interrompo. Acho que é bom a gente falar, você fala da gravidez e tem sempre essa discussão. Hoje, eu acho que muito mais abertamente. Mas, pô, a gente tá falando aí de quase 20 anos atrás. Como é que foi que o Finaza, naquela época, recebeu essa notícia? Pô, sua principal jogadora, depois de uma lesão, voltou e tal, correspondeu ao que esperava. Mas, pô, gravida. Como é que foi a recepção da diretoria daquela época, do Finaza? Quem que era? Você tem que dar nome que foi legal, dá nome. Se tiver que dar nome que foi ruim, dá nome. Enfim, como é que foi? Não, pra gente foi um choque, porque eu tava prevenida, né? A Melzinha veio de teimosa, veio de atrevida. Aí, Melzinha, vai. Mas é o amor da minha vida, graças a Deus que ela veio. A gente, na época, não esperava por isso. Aconteceu. Eu acho que também tem um lado muito pessoal, muito do mistério da vida. Porque eu e o meu marido, na época, a gente tinha se separado. E aí, assim que a gente voltou, deu um mês eu tava grávida. Parecia que era pra laçar a gente pro resto da vida. Hoje, a gente já tem 20 anos juntos, né? Então, foi algo pra aproximar a gente de vez. E, além de ter sido um susto, naquela época você fica pensando assim, meu Deus, será que minha carreira acabou? Será que eu vou conseguir conciliar? Será que eu vou voltar? Muitas dúvidas. Mas, era um time que eu amava muito. E era muito importante pra mim aquele momento. E eu precisava entender qual a estratégia. Pra quem que eu ia contar primeiro. Aí, a primeira pessoa que eu tive que contar foi o meu fisioterapeuta, Dani Kahn, que eu amo. Sempre o fisioterapeuta, né? Sempre, sempre o nosso confidente, o nosso parceirão. Porque ele tava fazendo alguns aparelhos que emitiam radiação. Então, eu precisava, além de confiar muito nele, eu precisava revelar, até pra poupar a minha filha, né? E aí, ele é japonês, de dois metros, gente. A hora que eu falei, eu juro que ele ficou com o olho maior que o nosso. Perdeu o Japinha. Não, perdeu o Japinha na hora. E aí, contei pra ele. Logo em seguida, contei pro diretor. Chamei o diretor pra jantar. Doutor Celso Barbuto, que era, assim, um carinho comigo absurdo. E aí, eu chamei ele pra almoçar comigo. Gente, eu juro por Deus. E quando ele chegou, eu fui beber uma água. Eu tava com o que eu não conseguia segurar o copo. Aí, ele... Paula, calma. O que que foi? Tá tudo bem? Aí, eu... Seu Celso. Eu vou ser direta, porque seu tempo é muito valioso. Ele era presidente do Finasa na época. E eu tô grávida. Aí, ele pegou o copo. Aí, ele pegou o copo. Mentira. Aí, foi aquele silêncio de um segundo, que parecia dez minutos pra mim. Ele ficou olhando pra mim com o mesmo rosto. Ele falou assim, só vou te falar uma coisa. Viaje com seus filhos, viu? Viaja o máximo que você puder. Porque depois que eles crescem, eles vão pra mim, pro mundo. Vão pra vida. Gente, eu fiz assim na cadeira. Falei, sério? Que é isso que eu vou ouvir? É isso que você tem pra me falar. Olha, eu me arrepio de lembrar, cara. E aí, eles já... Automaticamente, ele foi... Já deixou à disposição todo tipo de apoio. Hospital. Até eles fizeram toda a parte do meu parto. Que era coisa que não tinha obrigação, né? Cobriram todo o meu parto. Aquele ano, nós fomos campeãs da Superliga. E eu ganhei o bicho como se estivesse jogando. Então, assim, no meu caso, foi uma dádiva, sabe? E você jogou até... Joguei até o sexto mês. Sexto mês, eu lembro. Minha sogra dava os peixinhos lá. Minha sogra vai morrer do coração. É, mas eu acho que também tem isso. Teve a troca, entendeu? Porque eu coloquei meus pés pra jogo. Coloquei minha gravidez também ali em risco pra fazer pelo time o máximo que eu pudesse. Então, sempre foi uma troca, né? De energia, de amor, de carinho. Então, foi uma história muito bonita. E no caso da gravidez, eu tive todo o suporte. Eu acho que é o mínimo que os times têm que fazer. E é engraçado que antes, quando terminou a Superliga, antes de eu ter a Melzinha, eu já estava com o contrato assinado de novo. Do próximo ano. Do próximo ano. Então, assim, você se sente valorizado. Você se sente amada. Tanto é que eu voltei muito melhor depois da Mel. Eu voltei voando, recuperada. Aquela bomba de hormônio que a gravidez te dá acaba sendo muito positiva pra performance e tudo. Então, acabou que, além do suporte, eu consegui devolver pra eles todo o carinho que fui tratada. Que bom. Que seja um exemplo pras próximas que aconteçam. Porque a gente já teve também exemplos negativos, né? De clubes que abandonaram, os atletas, enfim. Que legal você contar essa história. Porque a gente sempre escuta a parte ruim, né? O clube me abandonou e tal. De diversos esportes, não só de vôlei. O vôlei é um esporte extremamente estruturado. Eu acho que, pô, tem totais condições de se fazer isso. O que o Finanza fez com você. É, que sirva pra outros patrocinadores. Que eles entendam a seriedade e que gravidez não é doença. Não, de jeito nenhum. É saúde. E a chance dessa mulher voltar melhor ainda é muito grande. É muito grande. E por outro lado também tem esse lado de, pô, de talvez te conhecerem bem. Porque você já não era nenhuma novata em Osasco, né? E, pô, saber que você ia devolver. Você sabia que ia acontecer essa troca que você citou. Então, assim, tem o lado, sempre tem o lado do clube que não tem, tem que cumprir, né? Tudo aconteceu e tal. Mas tem o lado também do atleta, né? Eu sempre fiz esse contraponto. Eu sempre fui meio que mal visto como atleta. Porque eu sempre olhei também e entendi o clube, né? Como empresa. Então, falando do handball. Pô, por que o cara vai me pagar 20x se o esporte não pede isso, né? Então, pô, eu tenho que brigar pro meu esporte melhorar. Ah, então o atleta, ele também precisa olhar o seu lado. E foi o que você fez. Isso. Sabendo que ia ter a troca, então vou lá, vou dedicar, sacrificar e tal. Isso. Não, e é o papel do atleta. O atleta, pra ele querer algo a mais pro clube, o clube, ele precisa permanentemente sentir que o atleta sempre vai dar a mais. Claro. Entende? E aí o dia que o atleta precisar, ele vai ter de volta. Exatamente. Não adianta também, porque tem alguns atletas, infelizmente, que são arrogantes, que são bate cartão, chega lá, faz, vai embora, né? Não tem esse nível de carinho. E até lembrei de um detalhe. Quando eu parei de jogar, eu ia assistir todos os jogos e eu mandei fazer um vestido, assim, vermelho com branco e branco com vermelho, escrito finaza. Eu que mandei fazer. Eu lembro, grave. Minha sogra fez por quê? Eu sabia que eu, na arquibancada, eu ia ser filmada e eu ia dar o retorno ali de mídia pra eles. Era a forma que eu tinha, naquele momento, de dar algum retorno. Sem nenhum pedido do clube, nada. Não, nenhum. Da sua parte. Então, porra, que legal. É. Eu pensei de saber disso. Então, assim, aí, beleza. Aí, aconteceu a história linda. Ouro, bicampeão olímpico e tal. E aí, entre 2008 e 2012, entre as Olimpíadas, você também sofreu com lesão, né? Com bastante lesão. Sim, em 2010, eu quebrei o pé feio, feio mesmo. Eu tenho 17 torções de tornozelo, mas essa foi a mais grave, porque o Malheolo bateu no chão e quebrou, de fato. Eu tava, a gente tava no Grand Prix, já era a terceira etapa, segunda etapa, e a gente tava muito bem, muito bem mesmo. E prestes a ir pro Pan-Americano no próximo ano. E aí, mais uma lesão grave que me tirou e não deu tempo de recuperar. Paciência, vamos lá, vamos... E aí, em 2011, veio o Pan-Americano, que foi a nossa chance da revanche do Pan. No Pan do Rio. Em 2007, no Rio. Justamente contra Cuba, de novo, num 3x2. E a gente realmente conseguiu trazer esse título que a gente ainda não tinha. Ah, não tinha até então, jogos pan-americanos? Até então, não tínhamos. Que doideira, né? Foi no Pan-Americano de Guadalajara que nós conseguimos trazer a primeira vez. E aí, foi uma vingança muito boa, né? Porque foi contra Cuba, num 3x2 muito parecido, só que em outro cenário, outra época, muitos anos depois. E aí, a gente conseguiu trazer esse título pra gente. Foi extremamente importante porque eu já vivia um momento dentro da seleção muito difícil, muito complicado. Eram muitos anos já dentro daquela rotina que ninguém pode imaginar o que é. Sua primeira convocação foi em 2002, não foi isso? 2001. Um? É. Eram muitos anos já dentro daquela loucura toda. São muitas lesões consecutivas que as pessoas nem ficam sabendo. A gente convive com dores, assim, que pessoas comuns não conseguiriam nem levantar da cama. E a gente tá lá treinando, fazendo loucura. A família, a gente fica mais em ginásio, hotel e avião do que em casa. Minha filha crescendo, né? Muito pequenininha ainda. Perdi uma boa parte da primeira fase dela. E já estávamos numa fase ali difícil do casamento, coincidentemente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E fora que com o Zé Roberto eu já estava desde os 16 anos. Então, assim, era muito tempo de convivência, um nível de pressão muito alto, um nível de competitividade entre nós ali muito alto, que na verdade sempre foi o grande ponto que levou a gente a níveis tão altos, foi justamente o nosso embate. A briga uma com a outra, o nível era tão alto que uma elevava a outra, né? Então, assim, a gente saber lidar com isso era algo que amadurecia a gente e fortalecia o time como um todo. Em 2008, juro pra você, o jogo mais difícil que tinha em 2008 era jogar, era treinar. No coletivo. Treinar no coletivo. Era bizarro, era bizarro, só animal. É, não tem jeito, não tem como você não elevasse. Só animal. Tem seleção com 12 daquelas que tinham em 2008, meu, só craque. Não, em 2008, se você tira as seis e bota as outras seis, a gente ganha do mesmo jeito. É igual, é verdade. Juro, assim, o jogo mais difícil que tinha era treinar. Treinar coletivo com a nossa seleção. E aí você falou desse desgaste que começou a acontecer e tudo aí de 2011 pra 12. Principalmente, claro, físico, obviamente, por conta das lesões e tal, das dores. Mas psicologicamente? Principalmente psicologicamente? Principalmente psicologicamente, sim. Ali, ali já tava, eu já tava no limite, assim. Psicologia, alma, coração, mente. Já tava muito desgastada, muito triste com muitas... com tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Tanto é que quando a gente chegou em Londres, eu sentia vazio. O tempo inteiro vazio, vazio, e eu tinha certeza que a gente, ganhando ou não, eu ia aposentar. Eu não ia conseguir mais, eu não tinha mais condições nenhuma. Eu chorava todos os dias, à noite, antes de dormir. Coisa que só a Fernandinha, que ficava comigo no quarto, via. Mas, pelo menos, eu permitia que ela visse, entendeu? Eu permitia, porque eu tava num momento ali, eu não sei se eu tava depressiva, eu acho que eu tava deprimida, muito deprimida. E, em 2012, essa fase do casamento agravou, tava uma fase muito ruim. E eu não tava me comportando bem no dia a dia com a seleção, não tava. E eu colocava muita culpa no Zé Roberto, só que eu não tinha discernimento na época pra me autoanalisar, pra pensar, se o técnico tá me tratando mal, me humilhando, fazendo algo que não seria o correto, tem que ter um motivo. Nenhum técnico quer deixar a jogadora pra baixo, quer perder uma jogadora. Não é, pessoal? Não, até porque a gente tinha uma história ali já. Mas eu tava sem energia, eu não era a mesma Paula, eu não era a mesma alegria de sempre, eu não era... Eu perdi a minha essência nesse ano, sabe? Eu já tava tão cansada de tanta coisa, que eu perdi realmente a minha essência. E o fato dele me tratar muito mal, de ser muito rígido comigo, ser mais do que sempre foi, né? A questão é, ele sempre me testou muito e isso funcionou, ele me conhece, ele sabe que a minha personalidade sempre reagiu muito bem pra isso. Mas naquele momento eu não tava bem pra reagir a isso, entende? Eu não tava forte o suficiente pra suportar aquela porradaria toda, entendeu? Entendi. Só que assim, eu poderia ter pedido ajuda, eu tenho certeza que se eu falasse com ele, você é, tô passando um momento super difícil pessoal, tô com isso, tô com aquilo, cara, me ajuda, só me ajuda, eu tenho certeza que ele me ajudaria, entendeu? Mas não, eu ao invés de ter uma atitude como essa, eu internalizava muita coisa, vivia sofrendo, sofrendo, lutando pra me manter ali bem, e ao mesmo tempo culpando ele, por ele me tratar daquele jeito, mas na verdade é porque eu não tinha força pra ter essa autoanálise naquele momento, entende? Eu não tinha... E eu acho, Paulo, que não é você, eu acho que é qualquer atleta, né? Pô, você ali, você já tinha 30 anos, né? Longe de ser uma veterana na questão da idade, de pensar em aposentadoria na seleção, você poderia ter seguido, tinha bola pra seguir muito mais tempo, mas eu acho que chega um momento de qualquer atleta, e quando a gente fala de esportes como o vôleibol, como o futebol, basquetebol, que são esportes que têm uma exposição muito grande, que têm uma cobrança muito grande, eu não imagino o que é ser um campeão olímpico, muito menos ir pra outra Olimpíada com a pressão de ser bicampeão olímpico. E assim, eu acho muito foda, assim, hoje você olhar pra trás e falar, putz, não, era eu, era eu. Que bom que você teve essa oportunidade de falar que era eu. Porque tem pessoas que não, que simplesmente colocam, se vitimizam, colocam a culpa no outro. E assim, eu tenho certeza que durante muito tempo você colocou a culpa, Zé, que você tá citando aí, Zé, mas hoje você olhar pra trás e falar, putz, não, era eu, porque sempre foi assim, entendeu? Era eu, e eu sempre falo assim, 99% das nossas frustrações, a culpa é nossa, sacou? Nós permitimos chegar naquele ponto. Se a gente tá tomando esse porro do técnico a mais, se o clima não tá bom entre você e outras pessoas, ou você tá fazendo algo de mais ou de menos. Então, é hora de se autoanalisar. Ainda bem que, assim, naquele momento, e o Zé, ele simplesmente só fez bem pra minha vida. Só. Sabe? Mesmo quando ele era muito duro, ele era duro de uma forma que me pilhava, que sempre me fazia tirar um bicho de dentro de mim. E ele sabia disso. Ele fazia pra realmente tirar cada vez mais de mim. Então, ele só me fez bem. Em alguns momentos, eu não tive discernimento pra enxergar assim. Porque eu tava justamente muito fragilizada. Só que, mesmo nesse momento tão frágil, mesmo eu não conseguindo ter uma atitude madura como essa, de me autoanalisar ou de pedir ajuda pra ele, de abrir o jogo e falar, cara, eu tô mal, preciso de ajuda e tal, eu desabafava com os meus amigos. Eu desabafava com o meu marido, eu desabafava com a minha mãe. Eu não internalizava a esse ponto de me permitir, de repente, fazer mal a mim mesma ou fazer algo muito extremo, entende? E, muitas vezes, também recorria à bagunça. Bagunça, balada, sair, estar com a minha galera, fazer uma festa em casa, extravasar. Acho que era essa a minha fuga. A minha fuga era extravasar através de diversão e, ao mesmo tempo, nos momentos mais perturbadores, mais frágeis, eu me permitia me mostrar frágil, sabe? Me mostrar precisando de ajuda, precisando nem que fosse ser ouvida. Entendi. Você teve ajuda psicológica, assim, Diego, de você procurar um profissional ou não? Você procurava essas fugas do dia a dia? Eu procurava as fugas do dia a dia, mas chegou um ponto em que eu percebi e foi uma coisa meio de destino, porque eu fui na minha obstetra, por algum motivo, ela é ginecologista também, uma consulta de rotina e tal. E aí, do nada, ela perguntou para mim assim, e o casamento? Aí eu desabei, desabei. A profissão, o casamento, ela foi em dois pontos ali que estavam difíceis para mim. E aí eu desabei e ela falou assim, bem-vinda ao divã. E eu nunca tinha reparado que ela tinha um divã, ela também é terapeuta. Então, assim, naturalmente, como eu já confiava nela, eu naturalmente comecei a fazer terapia com ela. Fiz durante algum tempo, um curto tempo, acho que uns dois meses. Mas eu sou autodidata, eu ficava aprendendo as ferramentas que ela usava comigo para eu usar comigo. Aham, entendi. Pelo menos eu ia economizar um pouquinho. Claro, claro. Mas eu acho que até o próprio papel terapeuta mesmo, te dar ferramentas para você no dia a dia. Ela não vai estar 24 horas com você no dia para te ajudar, entendeu? É, e o bom, assim, que eu sou uma paciente que eu vou chegar lá, eu sou fácil de tratar, porque eu vou lá e vou falar assim, o Ford fez isso, isso e aquilo e tal. Mas eu também fiz, eu também não estou fazendo isso, eu posso ser melhor aqui. Então, assim... Você não esconde um césimo da sua culpa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque a tendência, a minha tendência, é sempre puxar a culpa para mim. Então, assim, também a gente não pode fazer isso o tempo inteiro. A gente se sobrecarrega. O lance é tentar sempre achar esse equilíbrio. Então, eu acabei fazendo a terapia, me ajudou muito durante um bom tempo, muitos anos. Cada ferramenta que eu fui aprendendo com ela me ajudaram. E aí, no decorrer desses anos, houveram outras transições, outros momentos muito difíceis. Então, foi onde eu precisei de ajuda novamente. É, eu acho que assim, você, olhando de fora, tá? Você, pô, isso explica, por exemplo, você está falando de 2012, na preparação da Olimpíada, explica muita coisa. Você perder a titularidade durante... As pessoas só vêm, nossa, a Paula não vira bola, a Paula não sei o que é. Cara, tem um background absurdo, assim, atrás, né? Que, porra, que faz isso acontecer. Não é porque só você está mal tecnicamente. Poderia. Você está bem de cabeça, mas, tecnicamente, beleza. Isso é do esporte. Mas, pô, você começa a entender a história, e fala, caralho, aconteceu, né? E, pô, sim, foi bom para a seleção brasileira, mas para você, naquele momento, não estava legal, não estava bom. É, mas, e ainda, sem contar que tinha duas jogadoras a mais ali, porque a Jaqueline sempre foi a minha grande rival ali de posição, e é uma qualidade surreal, né? Eu, para correr atrás dela, para conseguir ficar no embate com ela, eu tive que treinar mil vezes mais. Ela precisava treinar pouco. E eu precisava treinar muito mais que ela. Mas, eu tinha corpo, tinha saúde para isso, e eu fui treinando. Vamos atrás. Vamos embora, treinei muito. Tinha garai. E aí, logo em 2012, aí tinha Jaque, Garai, Nath Zilho, assim, a galera, meu, todo mundo muito bom de bola. Então, assim, além da fase difícil que eu estava passando, ainda tinham meninas ali para compor a minha posição, surreais, muito boas também. Então, assim, e isso não é o que incomoda. O que incomoda é eu ter perdido para mim mesma. Entende? Eu não perdi posição para elas. E o Zé não fez isso contra mim. Muito pelo contrário. Tanto é que elas foram tão eficientes que a gente passou por tudo aquilo e ganhamos junto. Entendeu? Diante, Diogo, de tudo aquilo que eu estava passando e sentindo, juro, foi uma força que eu tirei de Deus. De Deus mesmo. Eu só tinha Deus para me dar força. Diante de tudo aquilo que eu estava passando, psicologicamente, eu sou muito grato a Deus por hoje dizer que eu sou bicampeão olímpico. Eu não interessa se eu joguei mais, se eu joguei menos, se eu fui titular, se eu não interessa. E se poder estar ali, poder trazer esse bicampeonato na boca, na história, no coração e tal, para mim, o que é isso? Quantas pessoas no mundo são bicampeões olímpicos? Não, campeão olímpico. Já é puxadíssimo. Já é um percentual. Imagina bicampeão olímpico. Imagina bi. Então, assim, eu agradeço a Deus e a minha família por ter me dado suporte para eu aguentar isso, entendeu? Porque estar ali era uma dádiva. Estar ali era... E eu lembro que logo que você voltou, você falava muito disso. Você falava, putz, eu pude ser bicampeão olímpica e ser campeã de uma maneira com protagonismo extremo, de por dentro da quadra e tal, não sei o que, MVP. E um outro título olímpico de uma maneira completamente diferente de sendo um suporte incrível para essas meninas mais jovens ou para quem estava jogando. Que foi o que aconteceu. Que foi da onde você tirou forças de poder ajudar de uma maneira ou de outra. Porque todo atleta tem o seu ego. Todo atleta. Por mais que, pô, a Paula sempre foi a menina de grupo, eu sou um cara de grupo e tal, mas a gente tem nosso ego. A gente... As individualidades. A gente quer pontuar, a gente quer fazer gol, a gente quer ter o destaque. Isso é do atleta, não tem jeito. Você, no nível que você estava naquele momento, saber descer daquele degrau. Falar, eu sou aqui mais uma. Cara, isso é de uma grandeza, uma grandiosidade que, porra, poucos têm. Poucos têm. Não, e Diogo, assim, agradeço. Eu digo assim, no estado mental que eu estava, quando a gente se viu ali perdendo para a Coreia, quase sendo desclassificada, uma tristeza no vestiário, uma tristeza que não cabia no peito, aquela... Sabe aquele silêncio de cemitério à noite? Era isso. E aí, de repente, a gente se reconectou através de uma música que a Denise botou lá, uma música evangélica, de repente, a gente começou a se olhar, todo mundo se olhar, estugando lágrimas. Quando foi ver, cara, a gente estava no meio da roda, assim, se abraçando muito, as cabeças, uma ao lado da outra, assim, um negócio bizarro, me arrepia só de lembrar. E era exatamente isso que faltava naquele momento. A gente não tinha a unidade ainda para ser um campeão olímpico. Entende? Faltava esse detalhe. Bola a gente tinha, mas faltava esse detalhe. A gente precisava passar por um momento tão difícil para se unir de fato. E aí, a partir dali, a gente começou a se reunir todos os dias, à noite, no quarto. A gente fazia uma oração, cada uma, cada uma da sua religião, mas a gente fazia uma oração para a gente se manter junto, se manter firme, entende? Conectada. A gente prometeu para nós mesmos que a gente não ia olhar redes sociais, não ia olhar jornal, porque o Brasil estava detonando a gente. Então, assim, para a gente se blindar, mesmo, a gente conseguiu se blindar. E aí, assim, até no papel que eu exerci ali, eu cheguei a lembrar de 2004. Eu falei, meu Deus, muito obrigada por eu estar aqui. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ajudar uma amiga minha. Eu posso dar um toque que pode fazer toda a diferença com ela lá dentro de quadra. Eu posso dar uma pilha em alguém que pode trazer para o jogo de novo. E ali, isso é grupo, cara. Isso é grupo. E aí, assim, eu fui e tive a ideia de comprar um pingentinho de crucifixo igualzinho para todo mundo, de ouro. Estou pagando até hoje. Dez anos de prestações. Estou pagando até hoje. Dez anos. Mas, assim, era um gesto para que dissesse que Deus estava com a gente e que a gente tinha que estar muito conectado, que todas nós éramos iguais. Entende? O meu propósito daquilo foi isso. Não interessava quem estava fora, quem estava dentro, quem não interessava. Então, assim, para mim, foi um momento, assim, por isso, é minha conexão com Deus que me mantém em pé. Nessa época, quem me deu essa força toda foi através da fé que eu tenho. Entendeu? E eu fui buscando força através disso porque o grupo era muito mais importante do que eu estava sentindo naquele momento. Amém. E acaba que toda a força que você passa, tudo que você dá, gira, né? Gira. Aquilo começa a fluir de uma forma que acaba te devolvendo também. é um momento tão fragilizado e achar forças para aquilo, aquilo volta. E aí é onde você consegue se manter em pé. Entendeu? Se manter em pé, se manter firme. Aí é onde se baixa o seu ego completamente e fala não, esquece, esquece. Agora é o grupo. E quando acabou 2012 eu vou te contar uma curiosidade. A gente foi, eu era garota propaganda da Oral B, porque será? Também, né, papai? Nossa senhora. De 738 dentes na boca. Não, isso que eu tirei os quatro seasons. 734. Não cabia esses aí. Não cabia esses aí. Não cabia esses aí. Isso é uma orelha. Sabia como eu tô na frente, ó, lente, eu já usava o quê? A 40 anos atrás. Eu da Oral B e a Jaque da Pantene, sempre que teve o cabelo lindo e tal. E a gente foi fazer uma coletiva e aí logo um repórter brasileiro perguntou pra gente, a gente já viu o Campeão Olímpico passando por um sufoco louco e aí a Jaque jogou pra cacete, jogou muita bola. aí ele foi e perguntou assim, Paula, em 2008 você foi protagonista, você foi titular absoluta, foi MVP Olímpica e aqui em 2012 você não participou tanto. O que você tem a dizer sobre isso? Gente, eu juro, eu falei, tinha que ser brasileiro. O cara, eu tinha, eu pedi a pariu. A manchete do cara tava pronta, né? Não. Aí, tanto é que os outros repórteres até olharam assim pra ele, tipo, é sério? Você do país dela tá pensando isso agora? Errou, errou. Aí eu dei uma respirada assim, eu falei assim, olha só, em 2008, a Jaque tava batendo palma pra mim. Por que é que eu não bateria palma pra ela agora? Nós somos um time, nós somos um grupo e as duas são bicampeãs olímpicas, pra mim isso não faz diferença. Aí todo mundo me levantou, aí os repórteres me batendo palma, aí a Jaque me abraçou, porque a gente nunca, foi muito emotivo uma com a outra, porque a gente sempre teve essa briga ali, saudável por posição. Ela me abraçou e a gente chorava, chorava, chorava e ela chorava muito, muito, porque eu acho que eu nunca tinha declarado alguma coisa assim. Aí no ouvido dela eu falei o quanto que eu admiro ela, o quanto que ela elevou a minha carreira, o quanto a existência dela me fez ir tão longe, sabe, porque ela nunca me deu um alívio sequer. É, então, nas devidas proporções, pelo amor de Deus, eu entendo o que eu vou falar, bate-me corindo, não existe um sem o outro, entendeu? Então assim, graças a Deus existiam vocês duas, né, contemporâneas, pra poder elevar o nível da posição, elevar o nível de jogo de vocês. Exatamente. se você sem ela, talvez não fosse a Paula e ela sem a Paula não seria a Jaque. E ela sempre muito craque, né, ela nasceu pronta, Jaque nasceu craque, Jaque, Sassá, era tudo craque. E ela sempre mais craque que eu, eu era talentosa, mas não era craque. Eu tinha que... Era do dia a dia, de relação. Eu tinha que repetir, treinar, treinar, treinar. Então assim, esse meu jeitão também, dela saber que eu não ia largar o osso, também nunca deixou ela ficar na zona de conforto, sim, baixar a guarda. Era uma puxando a outra pra cima. É, reporta tem umas coisas, parabéns, né, nossa senhora. Mas e aí, Paula, 2012 acaba e você, de fato, se aposenta da seleção, né? Sim. Você dá um basta, a seleção. Então, nesse momento, isso aí que, na minha cabeça, eu acho que é bem complicado. Seleção pro atleta sempre é objetivo, né? Sempre é o gol. Quando você, no nível que você tava, de campeão olímpico, decide abandonar a seleção, o que você desenhou pra sua vida? É, porque eu acho que é um primeiro momento de pensar em aposentadoria, né? De tudo, né? O que eu vou fazer depois e tal. Você abandona a seleção, abandonou, se aposenta da seleção e aí você segue em clubes. Nesse momento aqui, você já começou a ver a luz no fim do túnel e fala, putz, vai acabar. Vai acabar, que eu acho que é o pior. O atleta é você começar a ver a luz no fim do túnel. Vai acabar, isso aqui tem uma hora que vai acabar. E você ainda jogou mais sete anos, né? Foi 2019, sua última temporada. Você ainda joga sete anos. Como é que foram esses sete anos só em clube? Quais eram os seus objetivos? Que objetivos você colocava pra sua vida ali? Cara, acabou 2012, eu não pensava em absolutamente nada, porque foi um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida. quando acabou 2012 mesmo, que a gente foi dar entrevista pro Galvão e ali eu anunciei que eu ia me aposentar e tal, ali eu já tava num momento ainda mais agravante, porque ali tinha acabado já, entende? parece aquela sensação de tipo, gente, ou agora, ou eu morro agora, ou eu vou viver mais cem anos. Situação, uma mistura de, meu Deus, de alívio, de respiro, de ainda sem ar, também. E aí, ali já foi doloroso, mas assim, era uma decisão completamente tomada. Eu jamais, eu não tinha como voltar atrás. não, de jeito nenhum, não tinha condições, mas, tanto é, que no outro dia, é, a sorte da minha vida foi que meu marido e minha mãe estavam em Londres, porque, isso eu nunca contei pra ninguém, mas no outro dia, cara, a gente tava no quarto de hotel, eu chorei ininterruptamente, assim, das oito da manhã às dezesseis, sem parar, sem parar, não queria comer, não queria beber, não queria nada, 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 só chorava, 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 na merda, sabe, no fundo do poço da minha alma. Então, eu não pensava em nada, eu só queria sobreviver, entendeu? Só queria passar por aquilo, só queria saber como que eu ia passar por aquilo, recuperar tudo aquilo, porque eu tava muito, muito triste, eu tinha aberto a mão de tudo, eu botei tudo em jogo, eu sacrifiquei muita coisa, foi meu casamento, meu corpo, minha alma, meu físico, minha filha, eu sacrifiquei absolutamente tudo, e também assim, Diogo, não tem como ser bicampeão olímpica sem entregar isso tudo, tem que entregar isso tudo mesmo, entendeu? Não tem como, se entregar menos que isso não é alguma coisa errada. Mas eu ali, eu realmente, graças a Deus, eles estavam ali, sabe? Graças a Deus, eu permiti isso, que é uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje, né? As pessoas têm escondido muito, têm escondido muito o que sente, têm escondido muito as fraquezas, sabe? e eu lembro que a minha avó, uma vez eu estava deitada no colo dela, e aí ela foi e falou assim, filha, você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço, mas a maior fraqueza do forte, achar que é sempre forte, entendeu? E a partir dali, eu falei, eu não vou mais esconder minhas fraquezas, meus medos, meus anseios, sabe? E é isso que me mantém aqui, que mantém forte, que mantém em pé, quem me vê sempre sorrindo, porque eu realmente sou muito sorridente, até porque é questão de dente, não dá para ficar negando essa amicharia. A boca nem fecha, como é que não vai sorrir? Então assim, eu sou muito sorridente, eu sou realmente alegre, graças a Deus, mas nem sempre estou nos meus melhores momentos e eu sempre encontro alguém para que eu possa confiar, que eu possa me abrir, que eu possa desabafar, e eu acho que é isso que vocês têm que fazer, galera, quem estiver aí passando por um momento difícil, não queira mostrar que é super homem, super mulher, ninguém é, ninguém consegue sozinho, a gente precisa de ajuda, a família, quem mais pode ajudar e um bom amigo também, muitas vezes, pode salvar a nossa vida. A gente está gravando aqui no dia 26, 25, 25 de setembro, eu estava com a Paula, a Paula, como eu disse, é da minha família, minha concunhada, a gente estava na casa da minha sogra até conversando e há quatro dias atrás a gente teve um episódio trágico, que aconteceu com a Valeuska, que conviveu muito com a Paula, em seleção, em clubes, jogaram junto na Rússia, e chamou muito a atenção isso, porque ela nunca deu indícios nenhum de que pudesse fazer com que está se comprovando que foi até o dia 25, que cometeu o suicídio, ela tinha gravado, por exemplo, um podcast, super, que foi ao ar no dia, no próprio dia, que foi gravado, entre ela gravar e o podcast ao ar do Alexandre Oliveira, que também vai ter um repórter muito legal o trabalho que ele faz, nesse período entre ela gravar e ela acabou cometendo o suicídio e aconteceu o que aconteceu. E a Paula, desde 20 anos que a gente se conhece, a gente viveu muita coisa legal junto, e foi inclusive ela que teve a ideia de conversar, de falar isso, de falar um pouco sobre isso, porque todo mundo vê a Paula hoje ex-atleta e tal, tudo super bem resolvido, não, tem muita coisa que passou por um fim de carreira extremamente traumático até, como eu acho que talvez seja com a grande maioria dos grandes atletas. Tem muitos atletas que se resolvem muito bem, mas às vezes a gente vê que está tudo muito bem, mas será que está tudo bem, realmente? Então, primeiro acho que esse episódio vai em homenagem à Vale Eusca, acho que nada mais justo do que a gente fazer isso, a ela, mas eu acho que esse recado que você acabou dando, de ir contando um pouco do que você passou dentro da seleção e o que você vai contar agora, talvez o que você passou no final da sua carreira como atleta, e talvez até o que você passe, porque às vezes a gente fala que, pô, não, eu tenho um plano, é isso que vai acontecer assim, assado, e a vida não é assim, a vida prega peças na gente, acontecem coisas com a gente, a gente que é atleta vive fazendo uma coisa que a gente ama o tempo inteiro, é o parque de diversão, a gente acorda, dorme pensando na modalidade, no que tem que fazer treinamento, de repente, acabou, acabou, é igual, eu sempre falo isso e não é brincadeira, atleta morre duas vezes, a gente morre quando para de jogar, e tem que nascer, e morre quando morre mesmo, então se vira, então conta um pouquinho, na verdade a gente nasce duas vezes, porque quando acaba a carreira a gente tem que começar alguma coisa do zero, é verdade, tem razão, então assim, conta como é que foi esse processo seu de fim de carreira, que eu acho que inclusive você protelou muito por conta de, talvez, não sei o que vai ser amanhã, né, então, eu aproveitei hoje, eu acho que primeiro você é uma pessoa que eu confio e amo muito, a gente tem uma relação muito mais profunda, o Podesporte para mim é um canal que para mim dá confiabilidade para isso, eu nunca falei sobre tudo isso que eu falei agora, e eu confesso que eu resolvi expor esse meu lado frágil, esses momentos difíceis, para alertar a galera, para não permitir que isso que aconteceu com a Valeusca aconteça com a gente, né, é possível evitar isso, é possível, porque por mais forte que você seja, tem hora que, claro, o bicho vai pegar e você precisa de ajuda, tem que pedir ajuda, né, isso que aconteceu com a Valeusca é um negócio assim, inexplicável, parece que é mentira, sabe, a mulher que eu conheci sempre forte, sempre exuberantemente, assim, equilibrada, centrada, muito correta, disciplinada, sabe, assim, não tinha o que falar, cara, é um profissional exemplar, mas, assim, a gente sempre sentiu uma certa fragilidade no lado emocional dela, como mulher, o lado mais íntimo dela, ela nunca deu acesso para ninguém, ninguém, ninguém nunca teve acesso ao lado íntimo dela, justamente, eu acho que ela era tão soberana em tudo que ela não mostrava esses problemas que ela tinha conjugais ou tinha esses problemas pessoais, e, com certeza, foi guardar tanto, né, que fez ela tomar uma decisão muito trágica e que isso que a gente, que eu fiz em alguns momentos na minha vida e ainda vai vir mais uma passagem bem pesada, é, me manteve aqui, me manteve em pé, né, manteve firme, o amor que eu tenho pela minha família, a fé que eu tenho, tenho certeza que ela também tinha, mas algo, é, foi maior do que a própria força dela, mas é claro que o coração, ele tem um limite, né, gente, não vai aguentar tanto o tempo todo se a gente não tirar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, se mostrar um pouquinho. Então, o que aconteceu com ela para mim foi, foi algo que teve algum motivo muito pontual, muito mais forte do que ela poderia suportar, sinto muito, mas com relação ao meu fim de carreira, ela também tinha acabado de parar, né, de aposentar, não sei se realmente ela estava fazendo aquilo que ela mais gosta, é, a gente leva um tempo para se encontrar, quando eu parei de jogar, que foi justamente por causa do quadril, eu não tinha condições nenhuma mais, é, e aí inclusive, eu fiquei até de te responder isso antes, eu estava num resort, e aí minha filha, mamãe, vamos dançar tiktok, eu falei, não, filha, mamãe não tem condições de se mexer, aí meu enteado, é, nega, vamos jogar uma bolinha, não tem como, aí meu marido, vamos jogar um beat, não, então assim, eu não tinha qualidade de vida nenhuma mais, eu não fazia mais nada, até porque, aí começou a pegar até meu lado íntimo, falei, não, mexer com isso aí, não, agora não, 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 isso não, aí foi quando eu resolvi fazer, quando eu fiz a cirurgia do quadril, que foi um milagre, né, fiz no hospital Moriago, doutor Marco Aurélio, meu Deus do céu, eles foram, sério, são médicos que não são comuns, são, são, não, Moriá, e toda a equipe ali, todo mundo que opera naquele, naquele hospital, que pisa naquele hospital, é especial, então assim, quando eu fiz a cirurgia, que parecia um passe de, de mágica, que eu relaxei daquela cirurgia, eu, 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 não tinha cabeça para encarar nada sério, graças a Deus, tinha uma situação financeira na época de boa, para me dar o direito, né, de ficar sabática, eu falei, eu preciso descansar, a minha mente, o meu corpo, viajar, encontrar meus amigos, e aí eu encontro os meus familiares, fazer coisas que eu, que eu nunca tive oportunidade de fazer, por causa de correria, e assim foi feito, né, fiquei um ano e meio sabática, tranquila, virei dona de casa, faço almoço, jantar todo dia, lava, passa a cozinha, cozinha bem, cozinha bem, então assim, virei dona de casa, cuidando da minha família, que foi uma coisa que eu nunca tive oportunidade, então isso também foi um lado muito gostoso, um lado assim, recompensador, até terapêutico, né, porque casa não vai parar de ter coisa para fazer nenhum segundo, então eu também me apeguei muito a isso, arrumação e cuidar deles e tal, de uma forma meio terapêutica, quando eu entendi que minha bateria já estava cheia, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu sou palestrante há muito tempo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque o resultado das minhas palestras é emocionante para mim, as pessoas relatam melhorias de vida, de meta, e me contam momentos que passaram, momentos que elas lembram, ah, o que a Paula faria num momento desse, aquela história que ela contou e tal, então isso para mim, poder motivar as pessoas, poder mexer, plantar uma sementinha no coração de luta, né, de correr atrás, e de mostrar também as fraquezas, os erros, acertos, vitórias, derrotas, isso é muito bacana, mas não é, ser palestrante é algo que não é pontual, não é toda hora que você faz uma palestra, então assim, como é que eu ia começar a produzir no dia a dia, no dia a dia, ter algo que me faz acordar, sinceramente, eu não descobri ainda, então leva-se um tempo, e eu, a gente, nós temos a Life, é, Market Eventos, que é uma empresa de eventos, a gente faz eventos enormes, tanto esportivos, quanto particulares, festa, poupar, o que vocês precisarem, tá gente? Já fica aí, Life, MKT, eventos, vou deixar o Instagram, a site, tudo aí, e a gente faz tudo, tudo, a diversão garantida, e aí, a gente faz eventos enormes, mas eu entendi como a minha parte da empresa, é captação de recurso, é relacionamento, é trazer patrocinadores, trazer parceiros, é uma parte gostosa, quando ela te dá resultado, com certeza, mas é muito desgastante, e ainda não é, aquilo que eu realmente gosto, e eu nem sei também, se a gente vai ter o privilégio, de fazer de novo, alguma coisa que a gente gosta, porque ser atleta, com a intensidade que foi, eu não sei ainda, se Deus vai dar essa oportunidade, se puder, agradeço, dá um alô aí, dá um alôzinho aí, a gente agradece, mas, quem vem de uma carreira de atleta, e assim, graças a Deus, a minha, olha para trás e fala, nossa, valeu a pena, cada segundo, cada suor, e cada lágrima, encontrar algo também, que você ame tanto, que você se movimente, que você sinta um frio na barriga, eu diria que hoje, o beat tênis, porque também não sai do esporte, aquela adrenalina da competição, da preparação, o tremor que a gente sente, porque aquilo é importante para a gente, é viciante, claro que é, então assim, e hoje, palestrar e jogar beat tênis, é uma das coisas que eu mais gosto, mas como produção, me sentir realmente, encontrada, numa direção, que eu realmente estou buscando, ainda não encontrei, e vou ver, diante dos meus talentos, enquanto eu não encontro, o que eu realmente gostaria de fazer, que me realize, eu vou aprendendo muito com o meu marido, que está nesse ramo há muitos anos, aprendendo sobre esse lado corporativo, esse lado empresarial, e assim vai, porque o cérebro é ilimitado, aprendizado, a gente tem que estar aberto sempre, e vou indo, então é importante a gente entender, que quando termina a carreira, algumas pessoas conseguem, já saber o que vão fazer, já está direcionada, e outras não, mas está tudo bem, galera, está tudo bem, entendeu, calma, calma, o mais importante, é vocês conseguirem assim, ter uma estabilidade financeira, para ter esse tempo, para pensar, para se encontrar, para encher a bateria de novo, e isso é realmente muito importante. E você está falando, sim, a gente está falando muito, claro, da gente aqui como atleta, como vocês atleta, e eu como, daqui a dois meses, três meses, fim de carreira, mas eu acho que isso, serve para todo mundo, seja com frustrações amorosas, sejam com frustrações profissionais, hoje eu vi um post, muito legal, na verdade a Camila mostrou ontem, e hoje eu li, o dia depois do meu suicídio, pode ser até que eu chore aqui, mas é um negócio que, porra, pensa galera, sabe, cara, amanhã está tudo bem, entendeu, amanhã acontece um monte de coisa, que porra, isso que é hoje, é o momento, entendeu. É cara, e assim, as pessoas devem se perguntar assim, quem pensar em desistir, se pergunta assim, vamos desistir amanhã, quem sabe, se deixar para amanhã, não dá tempo de pensar melhor, mas eu acho que o principal, isso que você falou muito, de não estar sozinho, cara, sozinho, cara, cabeça vazia, e sozinho, sabe, é uma oficina de merda, do mesmo jeito que a, que a nossa cabeça, nossa criatividade, ela flui muito para o lado bom, para o lado positivo, das coisas, ela é capaz de fluir para um lado muito merda, entendeu, então, porra, eu acho que a história de não estar sozinho, de pedir ajuda, de falar mesmo, sabe, tem toda uma questão aí de, não sei se é lei, se é, tem água aí, não sei se é lei, se o que que é, mas tem uma coisa de você não ficar noticiando o suicídio, para o não encorajamento, então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que vir aqui falar para as pessoas falarem, para não acontecer o suicídio, Exatamente, eu acho que, eu não entendo direito dessa, não sei se é lei, ou se é uma norma, uma normativa de, também não sei, da galera da comunicação e tal, mas eu acho que, esse ano, em especial, eu vi falando muito mais, as pessoas falando muito mais, tem o setembro amarelo, que é um meio de conscientização disso, mas não é setembro, cara, tipo, a nossa cabeça, ela funciona o ano inteiro, todos os meses, então, pô, a gente falar, pedir ajuda, pô, momento difícil, cara, e é bom a gente ter o exemplo de atleta, porque é foda mesmo, sabe, você parar, ainda mais, porra, eu jogo, pratico um esporte, que ele é muito pequeno, mas, porra, dentro do meu esporte, eu tenho a consciência de que eu sou uma referência, e de que eu inspiro muita gente, que amanhã, eu não vou mais inspirar, estando dentro da Aquara, e você fez isso, faz isso ainda, porra, quantos fãs você tem, porra, tem cara que tem a sua tatuagem, sabe, é um bagulho muito louco, tatuagem, deixa pra lá, mas, porra, é um negócio muito louco, do nada, acaba, porra, como é que a pessoa lida com isso, sabe, a gente não é, meu, não é robô, é, não, é foda, sentimento pra cacete, tem gente que lida muito bem com isso, que tá tudo bem, mas tem gente que não, tem gente que, porra, sofre, e tá tudo bem, entendeu, quem não souber lidar, quem não souber, aos 40 anos, o que vai fazer, tá tudo bem, cara, entende, não tá tudo perdido, tá tudo bem, é, em 2012, é, 2012 não, em 2014, eu tive uma proposta pra vir pro time de Brasília, era um projeto feito em meu nome, eu jogando na minha cidade, né, um projeto, você tava onde antes? Eu tava na Turquia, na Turquia, no fim do debate, isso, e aí eu fui pra Brasília, é, e eu tava ali com toda a minha família, né, há muitos anos eu não tinha oportunidade de jogar em Brasília, fui jogar em Brasília, defender um time, de um projeto muito bacana, que foi montado, ali, meu nome era pra ser masculino, aí com a possibilidade da minha ida, virou feminino, que a gente teve até apoio do governo nessa época, e aí foi montado o time, as últimas, as pressas, né, porque o patrocínio saiu de fato ali, muito próximo do fechamento da listagem da Superliga, e eu topei, vamos embora, vamos lá, mais um desafio e tal, só que, coisas internas aconteceram ali, que me deixaram muito mal, muito triste, muito triste, muito triste, e isso foi me afetando de tal maneira, que eu não conseguia jogar, parecia que eu nunca tinha jogado vôlei, era uma coisa absurda, como o grupo, as pessoas que te cercam, podem influenciar, e aí você fala assim, pô, olha, mas você já estava experiente, já estava macaca velha, mas eu tenho um coração, e o lado pessoal, algumas coisas ali que aconteciam, me fizeram mal de tal maneira, que eu não conseguia mais render, e se eu não conseguia mais render, eu sempre fui muito compromissada, com o meu vôleibol, com o time que eu estou, então, mesmo que eu estivesse ganhando muito bem, eu nunca fui dessa de, ah, o dinheiro está caindo na conta, está tudo bem, não, eu quero estar bem, eu quero estar produzindo, eu quero estar ajudando o time, e ali, eu fui ficando muito mal, muito mal, e era deprimente me ver jogando, eu assisti os vídeos depois, eu só chorava, e eu chegava, chegou a um ponto, de eu olhar e ter pena de mim, eu falei, Paulo do céu, cara, dá um jeito nisso, dá um jeito nisso, e aí eu chego num ponto, que eu pedi um dia, eu estava em casa, em Brasília, num dia de folga, era um sábado, aí eu, gente, eu chorava tanto, 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 mas tanto, parece que eu ia me afogar, nas minhas lágrimas, aí eu fui e chamei o Folhas, e a Melzinha, quando ela me via chorando, ela chorava, aí para ela não ver, eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, tira a Mel de casa, leva ela para o shopping, era uma coisa assim, copiosa, uma coisa assim, avassaladora, muito mal, muito mal, e logo depois daquilo ali, a gente, eu fui para uma viagem, isso era um sábado, na segunda-feira, quando a gente entrou no avião, eu pedi do fundo do coração, que o avião caísse, do fundo do coração, ainda bem que Deus me ouviu, ainda bem que, então assim, querendo ou não, eu estava em mais um momento difícil, em mais um momento difícil, me mostrei frágil, sim, mostrei a minha fraqueza, tenho certeza que meu marido orou por mim, aquele dia, tenho certeza que meus amigos estiveram comigo, isso aconteceu no sábado, quando foi a noite, que eu tinha me recuperado um pouquinho, o rosto muito inchado, eu liguei para os meus melhores amigos, e meus familiares mais próximos, para fazer um churrasco, quando eles entraram, eles ficaram assustados com o meu rosto, mas eu queria eles lá, entende, eu queria mostrar para eles, que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda, que eu só queria que eles estivessem comigo, só isso. Que bom, que bom, graças a Deus, entendeu, porque por mais que eu tenha feito esse pedido, idiota da minha alma, na segunda-feira, eu estive ali nos piores dias, acompanhada, vigiada, eu fui humilde bastante, para dizer, eu preciso de ajuda, fiquem comigo, estejam comigo, entende, então é nesse ponto que eu estou querendo chegar, cara, todo mundo vai ter momentos muito difíceis na vida, de entender também, eu acho que combina muito com aquela fase final da minha carreira, como eu estava jogando muito mal, eu sabia que era por coisas pessoais, eu falei, meu Deus, será que acabou a minha carreira? Será que é isso aí que eu jogo agora? Então, e aí, um ano depois, quando trocaram, algumas peças foram trocadas, eu voei, como se fosse uma fênix, entende, eu realmente não estava conseguindo canalizar a minha energia ali, naquele grupo anterior, mas no ano seguinte, eu realmente consegui me reerguer, então assim, olha o ponto que eu cheguei, e olha onde eu estava um ano depois, entende, então assim, amanhã, vamos pensar sempre nisso, vamos conversar, vamos falar, e vamos pensar amanhã, hoje não, entende, então assim, nossa, é até, é doido, porque eu nunca falei isso com ninguém, e estou aberta, tá gente, a conversar, o que vocês quiserem compartilhar, quem estiver se sentindo assim, de alguma forma, muito deprimido, me chama no privado, a gente vai conversar, e a gente vai ser forte junto, a gente vai passar por tudo isso junto, sozinho, ninguém está. É, e é muito legal você falar isso, porque, a gente acompanha a rede social, a rede social é um canal de comunicação com seus fãs, enfim, que você mostra o dia a dia, e é muito difícil, não difícil não, porra, são raras as pessoas, e raras as vezes que você vê, o cara mostrando ali que está mal, que está, porra, você é uma pessoa extremamente alegre, como você mesmo disse, porra, sei lá, quantos churrascos a gente já fez juntos, balada e tal, e porra, você é uma pessoa, extremamente alegre, e você falar isso, eu acho que é do caralho, justamente por causa disso, porque, voltando a Valeusca, era isso que ela estava fazendo, ela estava tudo bem, para todo mundo estava tudo bem, para ela estava tudo bem, mas ela nunca, como você disse, nunca abriu, que talvez estivesse por trás daquele sorriso, de todo aquele comprometimento com o trabalho que ela estava tendo, com a divulgação do livro dela, às vezes por trás, ela estava destruída, destruída, como você em muitos momentos da sua vida esteve destruída, mas você soube se cercar de pessoas, e quando as pessoas não sabem se cercar de pessoas competentes, que te deem amor de verdade, ou às vezes não tem essa possibilidade de ter pessoas que realmente te amem de verdade, elas cometem essa demonstração de fraqueza maior, que é cometer o suicídio. Sim, sim, infelizmente. Mas isso vai diminuir, em nome de Jesus. Vai, vai. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai se conscientizar. Não é feio mostrar fraqueza não, gente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sempre imaginei um episódio aqui com você, a gente falando um monte de coisa... Só palhaçada. Não, não, só idiotice, só coisa que a gente viveu, de histórias que você viveu dentro do vôlei. E, pô, foi muito mais do que isso. Eu acho que esse episódio foi muito mais do que talvez a gente chegar aqui e contar a história da Paula. Certeza. E, assim, Diogo, você está numa posição, você tem que agregar para o nosso país, para as nossas crianças, adolescentes, adultos que estão assistindo, entende? A responsabilidade social que você tem, junto com o Podesport, é muito grande, cara. Então, assim, são assuntos dolorosos de se falar, mas tem que ser falado. É isso que vai alertar, que vai diminuir um índice terrível dessas situações. Então, vai ajudar pessoas em depressão, vai mostrar para eles que nós não somos super-heróis, que nós não somos fortes o tempo inteiro, que está tudo bem não saber o que fazer, entendeu? Então, assim, diminuir um pouco... A gente usa muitas redes sociais. Por exemplo, eu sou realmente muito alegre. E muito emotiva também. Mas, assim, as minhas redes sociais, eu sou muito original. Se os meus fãs prestarem atenção, às vezes eu fico uma semana sem postar nada. Eu perco o seguidor. Eu vejo que eles ficam ansiosos por alguma coisa e tal. Mas é porque ou eu estou realmente muito acelerada com alguma coisa, ou eu não estou tão bem. Não estou, assim, naquele astral verdadeiro, entendeu? Eu quero mostrar a verdade. Eu quero mostrar ali que eu estou feliz, sim. Que está tudo jóia e tal e tal. E também tem um lado, assim, eu não sou tão das redes sociais, né? O meu lance é muito interpessoal. Eu sou muito de... A parte de trabalho, da minha família, meus amigos, eu sou muito assim. Então, o que eu faço nas redes sociais é para os meus fãs mesmo, para compartilhar os momentos, para eles saberem como é que eu estou, está tudo bem. E, às vezes, eu fico mais reclusa. Ou por correria, ou porque eu simplesmente quero me resguardar. Entende? E a internet, as redes sociais, elas mostram muito a felicidade plena, a família margarina, as pessoas riquíssimas. E, gente, é tudo mentira. A vida não é um morango, como diria o outro. Não é um morango, entende? Não é. Então, assim, tem muitas pessoas hoje que ficam com a autoestima muito abalada porque só vem gente feliz. Feliz, rico, perfeito, bonito, casado, ou filho lindo. Não é isso, galera. Não é isso, entende? Podem ter certeza que metade disso não é verdade. Eu vi outro dia uma entrevista do Tiago Leif a quantidade de vezes que a pessoa aposta, por exemplo, um relacionamento. A quantidade de vezes que a pessoa aposta é inversamente contrária realmente à felicidade do casal. Então, você vê o casal aposta, beijinho, no dia a dia da pessoa você pode ter certeza que não está legal, que não está bem. Então, mas para uma pessoa frágil, você acha desprivilegiada porque está sozinha, não tem ninguém, não está namorando. Ninguém quer, entende? Então, vai alimentando esse lado. A rede social, ela vem para o bem, mas ela também pode fazer muito mal se você não tiver um certo controle do que você segue. Eu não tenho controle com a rede social da minha filha, mas eu digo, filha, essas pessoas que você está seguindo, fulano, fulano, te agrega alguma coisa? Vai melhorar a sua vida? Te traz algum aprendizado, algum ensinamento e tal? Então, assim, ela escolhe o que ela vai realmente seguir, o que ela vai se espelhar, as referências que ela quer. Enfim, assim vai. E eu faço o mesmo filtro. Entende? Então, é um canal como esse que a gente tem que usar para o benefício das pessoas. Permanentemente. Claro. Paola, acho que, porra, foi muito mais foda do que imaginei que fosse. Acho que a sua ideia foi maravilhosa, de aproveitar esse momento de recuperação seu, de joelho e tal, e poder a gente falar sobre esse assunto que veio à tona semana, semana passada. muito delicado, né? E, porra, uma pessoa, um ícone que você é do esporte brasileiro. Vim falar coisas que você falou aqui, que ninguém sabia, que, porra, que... Acho que alerta muito, muito agregador. Obrigado por ter aberto a sua vida aqui ao Podesporte, não só quando a gente está junto e tal. E, porra, sucesso demais. Mas tudo isso que eu te contei, você promete que não conta para ninguém? Não, eu vou contar para ninguém. Pô, deleta aí, bigode, o episódio. Não vamos falar para ninguém, não. E, assim, porra, tem aqui as portas. Você está em casa, né? Você é da família, de verdade, né? Família de verdade mesmo, nem quem não quisesse. A família de mim escolhe, vem esses traxos aí para a vida. E, porra, muito sucesso nos seus projetos. Tenho certeza que, se você ainda não encontrou o seu caminho profissional, principalmente, você vai encontrar dentro em breve, porque tem feito coisa, tem feito coisa legal, tem feito coisa bacana. Então, assim, vou deixar aqui tudo em rede social, da Life, sua, que todo mundo que vai ver aqui com certeza já te segue, já te acompanha. E, porra, sucesso para nós. Para nós, né? E, porra, ela já deixou aí o recado. Quem quiser procurar ela, procure e enche o DM dela lá de mensagem. Isso. Que, porra, você é uma pessoa realmente incrível. Não só foi uma atleta incrível, mas é uma pessoa incrível. Obrigada. Vai jogar uns BTzinhos aí ainda na vida. Vai ficar boas, né? Vai ficar boas, depois zerando esse joelho aí. Quer três meses de recuperação desse joelho? Não, mês e meio. Mês e meio? Então, tá bom. Já, já tá bom. O quadril tá zero bala. Aliás, a gente nem falou aqui um pouco do doutor Marco Aurélio, né? Eu já indiquei o doutor Marco Aurélio para 200 mil pessoas. Eu também, 3 milhões. A equipe lá do doutor Marco Aurélio, doutor Gustavo, a clínica Movite, doutor Leandro Gregorucci, todo mundo, cara, precisando de alguma coisa, de ortopedia, hospital Moriá. Doutor Demange. Doutor Demange. Doutor Paulo Muzi. Até o doutor Paulo Muzi. Doutor Teruia. Todo mundo cuida da Paula lá. Então, por favor, essa galera aí precisando. Paulo Muzi, outro fera. Só fera, né, cara? É Paulo Muzi, Danine. Não precisa nem falar. Paulo Moriá, você já pensa o quê? Paulo Moriá, esses caras aí. Escaras diferenciadas, não é normal, né? Muito sucesso. Obrigado. Deixa o seu recado final aí para quem quiser. Espero que você tenha curtido muito. Cara, eu amei, amei. E é gostoso porque a gente fica muito à vontade. e confesso que falar dessas coisas pela primeira vez foi melhor para você mesmo porque a gente, nos bastidores, a gente sempre tem esses papos bem profundos, né? Você já já vai parar de jogar, então conte com o Paola. Opa. Porque você vai precisar em algum momento. Não acha que você é fortão, maravilhoso. Eu acho que esse é o meu atalho. Eu nunca achei. Eu nunca achei. Eu choro mesmo, eu grito mesmo. É, mas conte comigo também. Gente, a mensagem que eu deixo é assim, setembro amarelo, é hora de cuidar da cabecinha. Somos todos Ferraris, máquinas, mas sem motor a gente não funciona, não anda. Então, digo para vocês, está triste, está chateado, está deprimido, procure um amigo, procure um familiar, procure uma pessoa que você confia, mostre o seu lado mais frágil, tenta resolver isso, nem que seja escrever para si mesmo, sabe? Mas não deixa, não deixa isso levar a outros extremos, né? Devalor a vida, porque por mais difícil que seja, viver é muito bom, é muito bom, e ninguém nunca prometeu para a gente que ia ser fácil. Ninguém nunca prometeu que a vida deve, alguém já falou que a vida deve alguma coisa para você, a vida não deve nada para a gente, a gente é que tem que fazer dela o melhor possível. Então, vamos embora. estamos juntos e ninguém está sozinho, tá? O cara lá em cima está de olho. Obrigado, Paula, massa demais. Nada. Passou um creminho nessa mão. Ixi, ela está até boa. Nossa senhora, ela falou, quando ela estava falando da face plantada dela, eu não falei nada só do pé, porque eu fiz massagem no pé dessa mulher grave, pensa num lapo de casca. Não, agora meu pé está liso, ontem a Camila foi fazer uma massagem, ela falou, cu, tem esparadrapos no pé. Aí vai, eu nunca vi um pé, se alguém tiver queratina aí sobrando, dá para a menina, porque pelo amor de Deus. Galera, obrigado aí, acho que esse episódio é mais do que especial. Obrigado, Paula, obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham curtido e não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify e no YouTube. Certo? Um abraço, até a próxima, valeu, fui! Tchau!